O que é o trem de bala? O que é o trem de bala? Combinado? Então, fala assim, velocidade é ΔS sobre ΔT. Muito bem. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui uma distância S₀, que eu chamo de posição inicial, e S sem nada, minha classificação como posição final, então esse Δ significa variação. Distância final menos distância o quê? Inicial. Assim também como funciona o tempo, o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, temos que lembrar que a gente, como fala em velocidade média, normalmente as unidades estabelecidas são quilômetros por hora e metros por segundo. A gente não utiliza tanto metros por segundos no nosso dia a dia, a gente utiliza quilômetros por hora, está no carro, está no ônibus, não é isso? Bom, então você tem que lembrar um pouquinho dessa transformação. Não vou pedir muito a nossa questão nisso, mas eu gostaria de frisar isso. Quando a gente transforma de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E metros por segundos para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Combinado? Beleza. Bom, na questão fala assim, ó. Trembala. A tecnologia do trembala no Japão utiliza as propriedades repulsivas do magnetismo para realizar o deslocamento. O maglebe se fazia no princípio dos ímãs. Polos opostos se atraem e polos iguais se reperem. Bobinas dispostas ao longo da linha fazem com que o trem levite a uma distância bem curta do solo. Mudanças frequentes e muito rápidas na polaridade destas bobinas guiam o movimento do trem para frente. Como não há atrito de rodas com trilhos, o veículo consegue atingir velocidades bastante elevadas. Há previsão que o maglebe japonês entre na operação a partir de 2027, ligando a cidade de Tóquio e Nagoya, né? Que ficam a 348 quilômetros uma da outra, em cerca de 40 minutos. Em 2045, a linha deverá ligar Tóquio a Osaka, em 500 quilômetros, né? Que tem essas duas cidades, em aproximadamente uma hora. Os trens baladuais levam o dobro do tempo para fazer o mesmo trajeto. Então, cuidado com essas informações, porque olha o que é pedido. Pelo texto acima, qual a velocidade dos trens atualmente, considerando o trecho das cidades de Tóquio e Nagoya, ok? Se você reparar, ele deu dois trechos aí. O trecho de Tóquio a Nagoya e também o trecho de Tóquio a Osaka. A pergunta dele foi em relação a uma primeira, né? Então, vamos ver aqui, ó. Tóquio a Nagoya fica a uma distância de 348 quilômetros, fechado? Em cerca de 40 minutos que esse trem levaria. Então, se você quer calcular a velocidade média, o que a gente vai fazer aqui, ó? Velocidade média, né? Delta S sobre delta T. Não precisa saber a posição final, inicial, porque ele já te deu essa variação. Essa variação de 348 quilômetros num tempo de 40 minutos. Opa! Para tudo, né? Porque você sabe que quilômetros tem que ser por hora e não por minuto. Combinado? Então, ó, 40 minutos representa quantas horas, gente? Bom, se a gente sabe que uma hora tem 60 minutos, basta fazer uma reguinha de 3. Ou pegar diretamente 40 minutos e dividir por 60. Foi o que eu fiz. 40 por 60, simplificando, dá dois terços. Então, fica 348 dividido por dois terços. Divisão de fração, como é que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicando 348 vezes 3 e depois divide por 2, você acha que é 522 quilômetros por hora. Aí, beleza. Você já fica tão feliz que você encontrou, a gente pode te marcar a opção. A opção errada. Sabe por quê? Porque você tem que ler a observação que está no texto. Ele falou isso, ó, lembrando que os três balas atuais levam o dobro do tempo para fazer o mesmo projeto. Ou seja, se você tem 522 quilômetros por hora, vai se levar a metade, tem que dividir por dois. Se você não entendeu direito, não tem problema. Em vez de você colocar 40 minutos aqui, não é o dobro do tempo, gente? Você pode colocar o quê? 80 minutos. Perfeito? Então, ó, passa 80 minutos para a hora. Fica 4 terços. Fazendo essa conta, você consegue encontrar uma velocidade atual, né, de 261 quilômetros por hora. Perfeito, gente? Combinado? Entenderam? Então, espero ter ajudado vocês. Obrigado. Obrigado.